Então o tema dessa administração são líderes que se movem e não são, coloquei aqui para facilitar também a questão dos versículos e uma coisa que nós precisamos entender como cristãos, eu sei que muitos entendem, mas nem todos tem essa revelação é de que o Espírito Santo ele se manifesta de duas formas para nós, todos os crentes eles tem duas experiências precisam passar por essas, que a primeira é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você e isso acontece no dia que você nasceu de novo, amém? Então no dia que você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você como vida mas uma outra experiência, que às vezes muitos cristãos ficam aquém dela, eles vivem apenas nessa revelação de que o Espírito Santo habita neles e às vezes deixam a desejar e deixam de desfrutar do poder de Deus, porque eles faltam essa revelação dessa segunda experiência que é o Espírito Santo nos revestindo então quando o Senhor me falou sobre essa verdade por revelação, que o Espírito Santo é tudo o que eu preciso para eu poder exercer aquilo que estava diante de mim, dos meus desafios e algo que eu sempre gosto de lembrar, uma frase do pastor Aloysio que sempre me alimenta é que ele diz que só é obra de Deus genuína, verdadeira, quando o que você faz é maior do que você mesmo então muitas vezes irmãs, nós olhamos para os nossos desafios e achamos que não vamos conseguir nós olhamos para o nosso contexto e achamos que é grande demais, que é maior do que nós mesmos e aí nós ficamos paralisados, mas nesses dias o Espírito Santo quer ministrar porque o que você precisa já está dentro de você, toda capacitação, todo potencial que você precisa para exercer a vontade dele, já foi colocado dentro de você no dia em que você recebeu Jesus, passa por favor então a Bíblia nos mostra que existem duas promessas, uma é a promessa do Pai e a outra é a promessa de Jesus, que são duas coisas distintas que nós precisamos ter entendimento, a promessa do Pai está lá em Atos 1, no versículo 4 se você passar, nós vamos ver aqui os versículos, passa por favor essa é a promessa de Jesus, que é a primeira experiência, vamos acompanhar aqui então a leitura o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós então antes de Jesus morrer e ser assunto aos céus ele deu essa palavra para os discípulos ele falou, olha o Espírito Santo, vocês não conhecem mas ele virá e ele vai habitar em vocês então essa é a primeira experiência que fala do novo nascimento e no versículo 20 de João, capítulo 20, versículo 22 a Bíblia diz, e havendo disto isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo nesse dia o Espírito Santo veio habitar dentro dos discípulos, como vida então essa é a promessa de Jesus, e a segunda promessa é a promessa do Pai pode passar por favor para a gente ler os próximos versículos Lucas 24, 49 Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou e ele apareceu ainda para os seus discípulos e ficou 40 dias com eles e depois que ele apareceu para os discípulos, ele deu essas direções para eles disse assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder e em Atos 1, versículo 4, ele disse assim comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes então ficou claro para os irmãos, que de fato existem duas promessas a de Jesus, que é o Espírito Santo habitando dentro e a promessa do Pai, que era o que? o revestimento do poder que aqui irmãos, está todo o segredo da nossa vida é nós vivermos uma vida revestidos desse poder e isso não se limita a uma reunião como essa, onde o poder de Deus manifesta porque é todo um ambiente gerado e nós saímos daqui cheios mas vamos para as nossas casas e nos deparamos com o nosso dia a dia e é ali naquele momento, às vezes de dificuldades, circunstâncias que nós devemos ser revestidos do poder porque Jesus mesmo falou para os discípulos olha, não adianta nada vocês saírem de Jerusalém para pregar o Evangelho, fazer discípulos de Samaria, da Judéia e os confins da terra sem antes serem revestidos de poder irmãos, de nada adianta nós sairmos para fazer a obra do Senhor sem estarmos completamente revestidos dessa unção porque essa unção é esse poder que nos capacita a fazer a obra do Senhor então Jesus também ele disse que ele iria liberar esse poder sobre os discípulos se referindo também a promessa de Joel 2 porque lá em Atos quando o Espírito Santo veio em Pentecostes Pedro disse que essa era a promessa que já estava sido liberada lá em Joel 2, 28 que é aquele versículo que nós conhecemos muito se os irmãos puderem passar que está escrito assim e acontecerá depois que derramarei sobre toda carne o meu Espírito sobre toda carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões nesse dia em que o Espírito veio que iniciou-se ali a era do Espírito porque antes eles não tinham o Espírito habitando dentro mas Jesus, o véu se rasgou ele permitiu esse acesso e o Espírito Santo não veio, irmãos apenas como vida para nos dar salvação mas ele veio para ser a nossa força para ser o nosso sustento ele veio para nos capacitar sabe, às vezes eu me vi fragilizada como uma mulher ali diante de tantos desafios e o Espírito Santo veio com essas revelações para me fortalecer para me lembrar que constantemente eu preciso me encher da palavra e do Espírito porque esse poder que foi liberado em Atos é que deu para os discípulos direções para que eles pudessem então abrir as igrejas então, irmãos nesses dias Deus tem nos confiado uma geração Deus tem nos confiado sabe, aberturas de igrejas de células mas nós não vamos na nossa força nós vamos no poder do Espírito Santo se você olhar, irmãos para todo o livro de Atos onde tudo começou onde a igreja nasceu ali onde os discípulos foram guiados para a abertura dessas igrejas em todo o tempo eles dependiam do Espírito e havia grandes milagres e às vezes nós nos deparamos e falamos por que que nós não vemos mais milagres? porque muitas vezes nós não enxergamos esse potencial que está em nós então que nesses dias você possa se ver nesse poder porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você hoje você só precisa deixar Ele fluir sabe, os mesmos milagres que Ele operou, irmãos está diante de nós precisamos liberar o nosso Espírito porque a Bíblia diz em Atos 1,8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas porque o Espírito Santo Ele fala também esse revestimento fala de autoridade fala de nós falarmos a palavra de uma forma irresistível ao coração das pessoas então em muitos desafios nós precisamos ter essa revelação porque fomos capacitados por Ele próximo, por favor então nós vemos aqui que o poder de Deus era a chave do livro de Atos e tudo que eles faziam ali eles se moviam nesse poder interessante porque o poder, irmãos não é só para curar enfermos e expelir demônios porque João Batista foi um homem de poder mas Ele não operou milagres mas a palavra dEle tinha poder quando Ele pregava as pessoas se convertiam então nesses dias Deus quer que você libere esse poder que está em você para que haja frutificação para que haja sabe, milagres para que você possa falar a palavra com autoridade para que você se posicione no lugar onde você trabalha na sua escola na sua universidade e ao abrir da sua boca esse poder flua para alcançar as vidas irmãos tudo que nós precisamos é desse poder e interessante passa para o próximo favor em Lucas 1 quando o anjo apareceu para Maria e deu para ela um chamamento Deus chamou aquela mulher e ela estava prestes a gerar o maior mover da história ela iria gerar o Filho de Deus e o anjo falou para ela que ela iria gerar esse mover e ela falou mas como isso é possível se eu ainda sou virgem a Bíblia não fala que ela duvidou ela não duvidou ela apenas queria saber como aquilo seria possível ela creu naquela palavra então ela perguntou isso para o anjo e o anjo disse para ela esse versículo que diz em Lucas 1 descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do autismo se te envolverá irmão sabe nesses dias o Senhor tem nos dado o ventre fértil nós vamos gerar o mover de Deus nessa geração de crianças o Senhor nesses dias irmãos vai trazer em você dores de parto sabe eu quero declarar que o Espírito Santo já está pairando aí no seu espírito e já está gerando aqui ventres férteis porque as crianças estão perecendo nas mãos do inferno mas Deus quer levantar mães que vão gerar e se mover irmãos e nesses dias dois dias de conferência eu creio que Deus vai fazer daqui uma maternidade espiritual nós vamos gerar aqui e nós vamos sair revestidos do poder e as crianças vão se converter e as famílias vão se converter porque não adianta nós sairmos apenas achando que nós sabemos na nossa experiência na nossa força mas o Espírito Santo está te dizendo hoje descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do altíssimo vai te envolver porque eu sei que muitas de vocês às vezes se perguntam como que eu vou fazer isso eu trabalho o dia todo eu tenho filho eu preciso sustentar minha casa eu não tenho empregada o Espírito Santo está te dizendo você vai na força dele sabe eu creio que o Senhor quer quebrar paradigmas aqui nesses dias paradigmas às vezes que o diabo mesmo tem colocado impedindo você de avançar colocando medo no seu coração querida o Espírito Santo te capacitará e você vai gerar muitos filhos para o Senhor porque há um clamor no coração de Deus sabe como eu sinto nesses dias que é a vontade de Deus que nós alcancemos essas crianças porque elas estão perecendo elas estão perdidas morrendo e às vezes a igreja não investe as igrejas às vezes coloca elas numa salinha para colorir só para interter para não atrapalhar o culto irmãos Deus quer levantar uma geração de mães e você não vai na sua força você vai no poder do Espírito amém Maria foi envolvida pelo Espírito Santo para gerar o maior mover de Deus nós vamos gerar o mover de Deus nesses dias amém e isso irmãos essa capacitação é o que nós chamamos de unção então muitas vezes nós falamos assim eu quero uma nova unção eu quero um são que está nele deixa eu te falar todo o poder que você precisa já está em você eu não tenho um são diferente pastora Solange não tem um são diferente é o mesmo são porque é o mesmo Espírito você só precisa ter revelação disso o mesmo Espírito que estava sobre os profetas está sobre nós irmãos não é diferente aqueles homens de Deus os moveres né que fazem os milagres nós admiramos e achamos que são pessoas extraordinárias nós também somos porque a mesma porção está destinada a nós está em nós então que o Senhor te abra os olhos que você se veja né nesse potencial que Deus te deu que já está em você nessa capacitação a unção então pode passar por favor é o fluir da vida de Deus em nós sabe aquele rio de vida que quando você abre a boca as pessoas se convertem as pessoas são quebrantadas a Bíblia fala que os homens de Deus né linhatos eles apenas passavam e a sombra deles curavam os lenços que eles usavam curavam por quê? porque eles se deixavam usar pelo Espírito Santo você precisa ser essa vida transbordante da vida de Deus porque irmãos de nada adianta nós termos estrutura nós termos recursos se não tivermos a unção é disso que as pessoas precisam estão famintas necessitadas um são olha ali coloquei em vermelho é Deus fazendo aquilo que é impossível para o homem então às vezes você tem olhado para situações e você acha eu não vou conseguir e às vezes você tem pensado em parar e às vezes você tem às vezes nem quer assumir aquele desafio porque você acha que é impossível pois a unção de Deus está sobre você e ela te capacita a fazer aquilo que é impossível para você amém por que que nós precisamos da unção passa por favor primeiro para ver o mover de Deus nos nossos dias você quer ver o mover de Deus nos nossos dias irmãos mas numa medida muito maior Deus tem se movido nós temos sido agraciados o favor dele está sobre nós mas eu creio que ele quer se manifestar ainda numa porção muito mais poderosa só depende de nós só depende de você deixar esse potencial fluir do seu espírito amém segundo porque ela é herança que os nossos filhos vão herdar isso é tão sério porque o que nós fizermos hoje vai repercutir na próxima geração então nós temos uma geração diante de nós e eles estão esperando algo de nós e nós precisamos passar essa herança em segunda reis que é sobre eu quero descrever um pouco sobre a vida de Elias que foi um homem também que se moveu não são se você olhar para a vida de Elias o tempo todo ele foi guiado pelo espírito o espírito dava direções faz isso faz aquilo o espírito santo vai fazer isso com você você vai ser guiado nesses dias em segunda reis 2.9 a bíblia diz assim havendo eles passado Elias disse Eliseu pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti disse Eliseu peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito passa para o próximo na bíblia na nova versão internacional tem uma tradução que eu gosto muito olha só depois de atravessar Elias disse Eliseu o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você respondeu Eliseu faz de mim o principal herdeiro do seu espírito profético as crianças são os nossos herdeiros os seus filhos vão herdar aquilo que você passar você só pode passar aquilo que você tem o que você tem para oferecer nesses dias qual é a herança qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos casa carro dinheiro profissão tem o seu valor mas o que vai fazer a diferença é se você passar o seu espírito profético é se você deixar fluir essa vida homens de Deus no passado moveram-se não são os pastores viajam muito para a Europa podem testificar prédios enormes de igrejas estão virando boates estão virando estão para alugar fecharam-se por quê? porque eles passaram e o mover morreu com eles vocês querem que o mover da dínamus perpetue para as gerações passa uma herança passa um legado passa uma unção sabe vai para a sua célula e prega o evangelho para as crianças debaixo do poder que as crianças ao virem aqui no seu domingo kids possa ser marcada porque de nada adianta você contar uma boa história você ter um bom visual você ter uma sala joia com o melhor brinquedo playground porque tem igrejas que investem nisso mas não tem unção as crianças voltam para suas casas famintas vazias e lá elas vão sofrer todo tipo de abuso por parte dos pais agressão sofrimento irmãos mas se nós passarmos uma unção se nós treinarmos essas crianças debaixo dessa vida desse poder queridos eles se tornarão grandes homens de Deus eu creio nisso passa por favor a vontade de Deus não é que a gente morra e o mover morra conosco passa o que você tem treine sabe às vezes nós temos muito essa visão do discipulado com as mulheres é importante irmãos mas Deus está mirando é nas crianças você sabia que nós vivemos hoje na maior geração de crianças que já existiu na face da terra pelo senso é comprovado é a maior geração em número de crianças que já existiu você acha que isso é por acaso não é Deus está de olhos nelas e o diabo também está irmãos doutor Guilherme Shelby procurador que tem o projeto proteger para as crianças ele fala que nós estamos no segundo tempo nos 45 minutos do segundo tempo perdendo para o diabo mas ainda dá tempo amém dá tempo se você se levantar com essa revelação porque o diabo ele está mirando nas crianças e ele está fazendo um estrago hoje na verdade em toda a história se você olhar na bíblia as crianças sempre foram o primeiro alvo da guerra espiritual o diabo sempre quis impedir os profetas de nascerem liga a televisão vê a oferta que tem sido oferecida para o seu filho as irmãs que tem filhos pequenos desenhos animados bruxaria magia tem um desenho que mostrou cenas de beijo entre dois personagens homens então as crianças estão sendo bombardeadas os livros didáticos das escolas o diabo tem treinado pessoas para alimentar essas crianças enquanto a igreja está investindo em playground para crianças irmãos porque ninguém se dispõe a cuidar delas porque a mulher ficar aqui no púlpito dá muito mais ibope do que pregar lá para as crianças que não tem ibope nenhum porque não é visto mas o senhor vê e o senhor vai te recompensar porque as crianças estão no coração dele então mulheres nós precisamos sabe sermos aliadas com o senhor nessa obra porque o diabo está investindo faculdade pedagogia uma discípula me mostrou o powerpoint a professora é treinada para ensinar ideologia de gênero para as crianças um psicólogo hoje é treinado para aconselhar um pai e uma mãe que se o menino quer ser menina pode deixar faz parte do desenvolvimento dele então o diabo ele está cercando ele está armando enquanto nós estamos fazendo o que irmãs sabe são dias de nós nos levantarmos nos levantarmos em favor daqueles que não tem voz que o senhor gere esse encargo no seu coração você só pode passar aquilo que você tem nós vamos deixar uma herança para os nossos filhos eles se levantarão como profetas passa por favor em toda a bíblia nós vemos os homens de Deus se movendo assim em gerações Deus ele é o Deus de gerações porque ele quer ser conhecido entre as gerações e hoje irmãos nós podemos deixar essas crianças crescerem sem que elas conheçam quem é o nosso Deus Moisés passou a visão da terra ele passou ele falou da terra para Josué mas Moisés não entrou na terra quem entrou foi Josué porque ele era o herdeiro ele passou uma visão Josué creu então ele recebeu essa unção de conquista Elias passou a capa que simboliza a unção mas Elias ele experimentou e ele tinha muito unção ele experimentou um nível de unção tão grande que ele foi arrebatado mas a bíblia fala que Eliseu moveu-se na porção dobrada os nossos filhos vão receber uma porção dobrada daquilo que nós temos precisamos falar nesses dias unção é o céu vindo e se manifestando na terra aquela capa fala de uma herança irmãos ele deixou a capa mas não é que a capa tinha algum poder mas ele deixou o espírito profético que estava sobre ele e é nesse espírito que nós temos movido que nós precisamos deixar é esse legado pode passar Eliseu fala dessa nova geração que moveu-se né numa unção dobrada então se nós queremos ver Deus mover nos nossos dias precisamos nos mover não são precisamos falar debaixo desse poder dessa sensibilidade vai liderar a célula deixa o espírito te tomar deixa o espírito falar através de você vai se enchendo dele a cada dia procure com zelo os melhores dons se equipa querido porque o espírito já está em você eu sei que os irmãos tem fluído muito nessa unção lá em Uberlândia eu falei que viria pra cá eles falaram assim você vai na igreja do fogo eu falei ô glória nós vamos na igreja do fogo porque Deus é fogo e faz os seus ministros labaredas de fogo já existe um fogo queimando aí dentro do seu espírito deixa esse fogo incendiar as vidas John Wesley grande avivalista ele foi questionado uma vez perguntaram como você consegue atrair tantas multidões e ele diz aquela frase que nós conhecemos eu me coloco em chamas e o povo vem me ver pegar fogo se coloca em chamas porque as crianças precisam disso queridos elas tem necessidades espirituais como nós necessidade de conhecer a Deus de saber que são amadas nós temos essa necessidade elas também tem necessidade de saber que elas também podem se mover nessa unção as irmãs me contaram testemunho de muitas crianças que alcançaram suas famílias por quê? porque alguém tem ministrado para elas com essa unção mas nós precisamos correr irmãos nós não podemos mais perder tempo não dá mais tempo de ficar com as crianças brincando na sala cantando uma música e mandar ela embora de volta não dá mais tempo nós precisamos fortalecê-las com essa unção lá em Uberlândia nós levamos uma criança para o encontro e ela confessou na hora da cura da alma que ela tinha nove anos desde os quatro anos ela era abusada sexualmente pelo seu padrasto e nós ficamos muito indignados com aquela situação procuramos ver se poderíamos ajudá-la de alguma maneira e eu liguei lá para um irmão que é juiz na cidade falei me ajuda ele falou assim pastora são tantos casos que é praticamente assim como uma agulha no palheiro irmãos na hora que ele me falou aquilo o coração doeu porque a mãe dela sabia do abuso e a mãe falava assim perdoa ela perdoa ele e a menina sofria aquele abuso eu falei Deus o que eu posso fazer por ela se nem a mãe dela que deveria cuidar que deveria protegê-la defender ela não faz isso e eu me sentia ali completamente perdida e ao mesmo tempo frustrada falei o que adianta então senhor se eu fortaleço ela aqui mas ela vai para a casa dela e sofre ali o abuso novamente e um dia no culto e aconteceu que a mãe dela foi para Uberlândia saiu fugido do padrasto e estava tudo ok mas o padrasto ia voltar e aí nós desesperamos levantamos um jejum com a mãe com a mãe não com a líder e com essa criança e um dia no domingo o kid tinha muita presença de Deus muita vida ali operando e eu olhei e eu olhei bem nos olhos daquela menina e falei Lavínia você vai para o seu quarto orar e aquilo que você orar Deus vai fazer esse homem nunca mais vai tocar em você e ela fez assim ela orou e aconteceu que a avó dela pegou a guarda dela e foi levou ela para morar em outra cidade e embora ela ficou separada da mãe mas Deus falou comigo porque às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos não é Esther? você sobe lá na comunidade você vê tantos problemas tantas dificuldades tantas crianças perecendo e você quer abraçar tudo você não consegue você se sente incapaz perdida mas nós podemos dar tudo que elas precisam nós podemos fortalecê-las com a oração nós podemos falar para ela você pode orar Deus pode mudar as circunstâncias do seu lar por causa da sua oração irmãos é isso que nós devemos fazer todas as semanas todas as vezes que nos reunimos com essas crianças você precisa treiná-las treiná-las para orar treiná-las para jejuar porque Deus vai usá-las porque a fé delas vai operar milagres amém? você crê nisso? eu creio então o que faz a diferença no nosso trabalho com crianças juvenis não é a estrutura não são os métodos ah vamos fazer assim vamos separar as salas vamos separar as idades não é o que faz a diferença não é o material que você usa o que faz a diferença não são as estratégias não é se faz cela se não faz isso tem o seu valor mas o que faz a diferença irmãos o nosso trabalho é a unção é o poder de Deus se manifestando nas nossas crianças sabe é a vida de Deus porque muitas podem vir aqui e nunca mais voltar porque lá elas podem ser mortas assassinadas elas podem mudar porque o pai é traficante ele tem que esconder nós não sabemos cada criança que está diante de nós a cada semana então nós não podemos perder nenhuma oportunidade sabe querida deixa Deus colocar no seu coração hoje os encargos do coração dele essa semana lá em Uberlândia aconteceu um homicídio uma jovem grávida foi sequestrada deram éter cheiraram nela cheirou éter fizeram parto cesariano irmãos anestesiado com éter a menina desmaiou entrou em coma fizeram parto para roubar o bebê para vender o bebê irmãos isso não é o diabo eu não sei mais o que que é sabe as crianças estão perecendo diante de nós o diabo está matando os profetas e só nós que não enxergamos isso todos sabem que se quiser mudar uma geração precisa investir na infância Lenin que foi um dos precursores do comunismo ele disse uma frase muito forte ele falou assim dai-me os primeiros quatro anos da vida de uma criança e eu plantarei sementes que nunca mais serão arrancadas o endemoniado disse isso porque ele sabia que se quisesse treinar uma geração que se levantaria ali com a mentalidade do comunismo ele tinha que investir na infância Hitler fez isso quando foi levantar o exército dele ele ia para as escolas ele treinava a mente daqueles jovens e quando ele se levantou um exército se levantou com eles queridos é tempo de nós treinarmos essas crianças é tempo porque um exército vai se levantar e Deus vai usar você sabe nós não podemos mais trabalhar com as nossas preferências ai eu gosto dos jovens ai eu gosto das mulheres nós podemos trabalhar juntos conectando as gerações mas nós precisamos enxergá-las com os olhos de Deus sabe eu creio que o Espírito Santo vai compartilhar os encargos do coração de Deus na sua vida você vai gerar aquilo que está no coração de Deus para essa geração talvez você pense não mas eu não tenho paciência com criança eu não sei falar com criança eu não sei contar história para criança eu também não sei mas o Espírito nos capacita porque elas precisam e o Espírito Santo vai nos usar amém em toda a Bíblia então nós temos profetas e conquistadores nós vemos então Moisés fluindo no ministério profético nós vemos ali ele gerando Josué que foi um conquistador Samuel tinha um espírito profético gerou Davi que foi um conquistador Deus enviou a palavra profética para Gideão através do anjo e Gideão foi um conquistador aqui estão os profetas que Deus vai levantar para gerar os conquistadores porque eles irão irmãos em lugares que nós não vamos talvez você não vai para as nações mas os seus filhos irão começa na sua casa com os seus filhos enxergue-os como Deus os enxerga talvez você só está vendo ali uma criancinha um menininho agitado inquieto sem valor mas Deus pode estar vendo um Davi porque quando ele foi na casa do profeta o profeta foi na casa de Jessé nem o pai dele acreditava nele passou todos os homens da casa e Davi ficou lá atrás das malhadas porque era uma criança porque ninguém enxergava mas Deus enxergou nesses dias Deus vai te dar olhos proféticos você vai olhar para as crianças e vai enxergar nelas uma geração de conquistadores porque Deus está mandando os profetas os pastores os ministros em forma de criança nós vamos treiná-los amém nós vamos treiná-los então pode passar por favor nós somos uma voz profética nesses dias mas uma geração de conquistadores será levantada amém você pode dizer amém porque vai ser através de você Deus vai te usar você vai enxergar essas crianças e você vai ser conectada ali no discipulado e mulheres de Deus com o mesmo coração serão alinhadas com você você vai ter equipe que você precisar não olhe para a sua incapacidade para as suas limitações querido não olhe olhe para aquilo que está dentro de você para o potencial que foi colocado alguns pontos importantes da unção irmãos vão me ajudar com o tempo pode levantar a plaquinha levantar os mãos primeiro a unção ela é transferida sabia disso então nós podemos transferir também para os nossos filhos os pastores quando nós colocamos debaixo da liderança deles da autoridade deles irmãos nós herdamos essa unção você tem a unção que você honra se você honra a vida dos seus pastores você já recebeu desse espírito que está neles amém dessa unção e essa mesma unção pode ser transferida para os nossos filhos então a unção ela pode ser passada também de uma geração para outra a unção vem sobre aqueles às vezes que estão perto nós recebemos influência das pessoas que estão conosco e nós precisamos influenciar essas crianças com a vida de Deus trabalho com criança hoje existe essa mentalidade que dá trabalho dá mesmo porque eles não vão deixar de ser crianças eles podem ser cheios do espírito mas eles vão fazer aquilo que é próprio da idade lembro lá em Goiânia que nós fizemos um encontro e seminaristas da turma especial a matéria exigia que eles fossem no encontro e eles tinham que estar à frente do encontro e o batismo do Espírito Santo foi aquele mover aquela vida as crianças foram cheias profetizaram mas na hora que falou assim está na hora do almoço eles levantaram correndo aquele negócio de criança derrubando cadeira e aí um seminarista falou assim pastor eles não foram cheios do Espírito foram irmão mas não virou anjo não não cresceu é criança mas às vezes nós não temos achamos que é difícil dar trabalho mas é o mover de Deus para os nossos Deus realmente quer fazer através das crianças muitas coisas irmãos eles vão fazer através deles Deus vai fazer através deles e não de nós você vai entrar em muitas casas você vai restaurar muitos casamentos você vai atrair muitas famílias através do seu da vizinho lá da sua célula através daquela criança que está vindo aqui toda semana receber alimento receber força espiritual ele e ele vai orar ele vai crer ele vai saber que a oração dele é tão poderosa como a oração de Elias nós estamos com um trabalho de células em uma creche em um bairro de traficantes lá na cidade e houve assim as crianças realmente elas têm sido transformadas naquele lugar a coordenadora que é ímpia ela tem reconhecido o comportamento diferente das crianças e houve um motim lá um tomotim de algumas crianças uma briga e uma delas se levantou para a coordenadora que é católica e falou assim tia vamos orar vamos orar porque ali está havendo uma briga mas Deus vai mudar e a coordenadora ficou espantada porque nossa que conversa é essa vamos orar mas é porque de fato irmãos nós temos treinado eles ali a cada semana nós saímos da nossa casa todas as semanas pagamos oferecê-las nós saímos de lá para treiná-las então a unção é essa influência que nós damos uma das crianças foi no nosso culto na verdade tem várias vezes que as crianças têm testemunhado isso chega nas suas casas fala para os seus pais pai eu senti uma alegria tão grande no meu coração que o meu peito parece que vai explodir e eu falo amém senhor porque nós realmente Deus tem nos dado muita graça temos tido uma estrutura muito bonita mas eu não me luto de que nós estamos fazendo um bom trabalho simplesmente porque eu tenho lá um teatro bonito irmãos eu me preocupo se no culto tem vida se as crianças estão saindo de lá transformadas se elas estão percebendo esse espírito pairando sobre nós e é tão tremendo porque elas percebem uma criança de quatro anos o tio dela que levou foi testemunhar pra nós família toda destruída pai briga com a mãe e a menininha de quatro anos falou pra mãe eu não quero servir esse deus bom de vocês eu quero servir o deus mal e ela foi visitar o nosso domingo kids no dia eu fiz um apelo para milagres se você precisa de um milagre vem aqui na frente nós vamos orar e a criança foi ela falando que contou para o tio e aí ela falando assim uma tia foi orar comigo e falava sai em nome de jesus mamãe eu saio de lá tão alegre eu quero que lá seja minha igreja glória a deus porque elas têm percebido o mover o monção as crianças têm capacidades para perceber porque elas têm espírito e nós é que vamos treiná-las nós é que vamos equipá-las amém então a unção passa por favor é algo que se move nós temos que estar perto delas né através de vínculos pessoas de quem às vezes você recebe e para quem você transfere isso fala de discipulado de você estar unido a alguém de você fazer discípulos mas também de você ser liderado ter alguém que fala na sua vida isso faz toda a diferença sabe porque essa unção também ela é transferida vai crescer é crescente a revelação não é que a unção é nova é porque vai crescer você vai crescer em revelação e entendimento dessa unção amém três características então daqueles que se movem na unção primeiro consagração é o que nós vimos na vida de Elias Elias foi um homem completamente consagrado ao propósito de Deus e o Espírito Santo está te perguntando nessa noite quantos estão dispostos a consagrar a sua vida mas consagração não irmãos fala de entrega de renúncia de abrir mão daquilo que você gosta para fazer a vontade dele de abrir mão de coisas que às vezes para você são legítimas mas uma vez que você se consagrou você decidiu viver um estilo de vida diferente porque agora você é separado de Deus Elias ele decidiu viver essa vida ele foi um homem que ele realmente se consagrou ao propósito de Deus e ele tinha um estilo de vida diferente você como líder eu falo líder não é só o fato de você assumir a liderança de uma célula porque a Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes a nossa visão é que cada membro é um ministro amém cada crente é um sacerdote mas você precisa se consagrar em um nível mais profundo de entrega de revelação queridos porque nós estamos às portas não é frase de efeito de crente evangélico não Jesus está voltando e nós precisamos gerar filhos para eles porque a vontade dele é que tenhamos muitos filhos mas você não vai conseguir isso na sua força pare de agir na sua força de achar que você consegue deixa o Espírito agir através de você se consagre sabe que nesses dias de conferência você abra mão dos seus sonhos dos seus prazeres para que os sonhos deles sejam plantados no seu coração para que você viva uma vida consagrada e por onde você for você possa manifestar essa vida e gerar os filhos para ele nós vemos a história de Charles Finney naquele livro que muitos conhecem uma vida cheia do Espírito irmãos ele tinha tanta revelação disso era tão consagrado que ele conta que ele nem precisava pregar só o fato dele estar ali e olhar o olhar dele gerava contrissão nas pessoas irmãos isso é possível para nós no seu trabalho na sua faculdade se você decidir viver uma vida consagrada ao propósito de Deus Deus vai fazer proezas através da sua vida isso não é exclusivo para pastores isso é exclusivo para todo aquele que crê no poder do Espírito se nós crermos irmãos nessa revelação o nosso potencial de conquista vai aumentar porque você vai viver completamente entregue aquilo que Deus tem para nós quanto se dispõe nesses dias abre o seu coração deixa o Espírito te mostrar deixa o Espírito colocar impressões em você deixa eu te dizer algo você não vai sair daqui da maneira que você chegou tudo depende do quanto você deixar ele ministrar irmãos isso aqui é um ajuntamento celestial Deus Deus alinhou o propósito para que você estivesse aqui você não veio porque sua pastora te convocou você veio porque o Espírito Santo te trouxe e você não vai sair da mesma forma querido Deus vai abrir os seus olhos você vai ter impressões nesses dias que você não tinha porque Deus quer fazer e Ele é Deus Ele vai fazer aquilo que lhe apraz sabe como eu creio irmãos como eu estava orando pelos irmãos aqui eu senti muito isso no meu espírito que Deus está gerando propósitos proféticos geracionais dentro de você irmãos é uma obra muito grande mas é maior do que nós mesmos porque a obra de Deus não é nossa é Ele quem vai fazer você apenas precisa dizer Senhor eis-me aqui só isso irmãos disponha para de lutar com o anjo deixa ele quebrar sua perna se entrega para de resistir o propósito irmãos sabe às vezes não é o que você gosta de fazer mas nós não estamos aqui para fazer o que nós gostamos nós estamos fazer aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou ele ele é o nosso rei na sua vida tem um trono um trono foi estabelecido ele é o senhor da sua vida então se submeta a ele abra os seus ouvidos deixa o espírito falar deixa o espírito falar porque irmãos no propósito no lugar da bênção a provisão foi o que aconteceu aqui vamos passar Elias era diferente hoje nós também não somos mais comuns nós temos que fazer a diferença ainda que nós muitas vezes nos vistamos e falamos como mundo mas nós não somos do mundo irmãos chega no seu lugar de trabalho chega na sua família faça a diferença abra sua boca e deixa que o espírito fale não tem mais tempo as pessoas estão morrendo as crianças estão perecendo nós precisamos escorrer e deixarmos ser usados pelo Senhor pode passar por favor líderes consagrados vão gerar discípulos consagrados mulheres Deus vai te dar outras mulheres você não vai estar sozinha Deus vai alinhar outras com você Deus vai te dar crê em mim porque ele quer fazer irmãos não somos nós mas é ele em nós você não precisa temer Deus vai te dar tudo o que você precisa para o cumprimento do propósito todos os recursos Deus vai converter o coração do seu marido Deus vai trazer o seu filho de volta se ele tiver desviado mas nada vai te impedir de cumprir o propósito dele nessa geração segundo aspecto de quem se move não são primeira consagração segundo dependência de Deus primeira experiência de Elias ali foi na total dependência ele estava vivendo um tempo de muita guerra Deus estabeleceu ele para confrontar um rei e Deus que deu todas as direções e ele então dependeu do Senhor em um determinado momento ele afastou teve que ficar ali no deserto mas lá no deserto porque ele dependeu de Deus Deus deu tudo que ele precisava no deserto querida Deus te dá o suprimento você está no deserto está passando dias difíceis dependa dele porque ele vai fazer até os corvos virem até você e te suprir te alimentar você crê se você crê você vai ver a glória de Deus você vai ver o maná caindo do céu irmão o mesmo Deus é o mesmo ontem hoje será eternamente por que você não experimenta por que você duvida por que você não crê Elias dependeu eu sou dele ele é meu e ele vai fazer tudo o que ele quiser os corvos iam lá e lamentavam ele se você depender de Deus o suprimento virá Deus abrirá portas diante de você porque ele tem as chaves de Davi que abre e ninguém fecha você está desempregado Deus vai te dar querido pede ele é seu pai ele é seu pai o diabo está distorcendo a imagem de pai na sua mente porque muitas as vezes não tiveram pai você não sabe o que é ser pai pois Deus quer te dizer hoje eu sou o seu pai pede-me o que quiseres para que a sua alegria seja completa precisa de que? Deus vai te dar vai dar porque ele é pai Jesus não tinha feito nenhuma obra nenhum milagre e lá no batismo os céus se abriram diante dele esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer irmãos você está debaixo desse favor quando você anda os céus se abrem e Deus está te dizendo este é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer quantos aqui são pais mães fala a verdade o seu prazer não é dar coisas para o seu filho irmãos eu deixo de comprar para mim a minha alegria é ir na loja de brinquedo escolher o brinquedo e chegar lá em casa e ver a alegria deles vós que sois mal sabeis da boas coisas aos seus filhos quanto mais o senhor a alegria do pai é te ver feliz desfruta depende confia se entrega se entrega você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer irmãos deixa Deus te falar isso todos os dias acorda de manhã e fala eu sou o filho amado do pai e um filho e um pai jamais pensa coisas ruins aos seus filhos um pai nunca deseja o mal para os seus filhos mas o pai sonha sonhos altos e o pai está te dizendo hoje os meus sonhos são mais altos que os teus os meus pensamentos irmãos irmãos creia tão certo como vive o senhor eu posso te afirmar isso hoje porque a palavra é a verdade ele não falha nunca falhou e nunca falhará dependa de Deus se você depender de Deus você também vai ter pode voltar disposição Elias a bíblia fala que ele caminhou quarenta dias e quarenta noites e não se cansou você está cansada? sobrecarregada eu quero te dizer que Deus vai renovar suas forças você vai correr com aqueles que correm a cavalo você vai subir com asas como águia você vai correr e não vai se cansar você vai ser assim cheio de disposição porque você depende de Deus se você tem feito a obra de Deus debaixo de um fardo você vai se desvencilhar dele hoje porque isso não é obra de Deus a obra de Deus traz prazer traz alegria traz ânimo traz disposição o povo de Israel no livro de Nemias construíram reconstruíram um muro e lá fala claramente em menor tempo do que o previsto porque está escrito porque o povo tinha ânimo para trabalhar mas por que que eles tinham ânimo? porque a alegria do Senhor é a nossa força querido quando você depende de Deus você sabe que está alinhado com o propósito dele não adianta você sair e fazer o que você sabe fazer você tem que depender dele e ele vai te guiar ele vai te direcionar haverá disposição na sua vida todo peso será quebrado hoje em nome de Jesus todo fardo houve também milagres quando Elias dependeu de Deus meus irmãos ele fez milagres na casa da viúva o alimento se multiplicou o filho dela que morreu reviveu você vai fazer milagres debaixo da extensão você vai falar os vale de ossos secos e eles vão criar vida Ezequiel não viu nada nada só tinha um vale de ossos secos um monte de morte talvez você olha para a sua casa e você só vê morte pois profeta de Deus Deus está liberando hoje a revelação do Espírito que há em você profetiza sobre o vale de ossos secos irmãs profetiza fale aquilo que está escrito Deus tem compromisso com a palavra dele creia talvez tem muitos anos que você está orando jejuando pela conversão de alguém pela mudança de alguém eu creio que nesses dias o vale de ossos secos vai criar vida porque essa é a vontade de Deus foi assim com Elias onde havia morte houve vida porque alguém ousou depender de Deus sabe irmãos quero te desafiar você andar em um nível novo de fé uma experiência maior que você não teve ainda olhos abertos olhos abertos quero olhar na face nós cantamos isso irmãos isso é profético você vai ver a face daquele que te ama daquele que te criou para uma vida abundante daquele que te tirou das trevas para sua maravilhosa luz você verá eu creio que escamas estão caindo nessa noite irmãos você vai ter uma nova percepção porque tudo que nós precisamos já está em nós eu só preciso crer Jesus falou para os discípulos em muitas situações que certos milagres não puderam ser operados porque faltava fé Pedro andou um pouco sobre as águas porque faltou fé eles não puderam expulsar o demônio de uma criança porque faltou fé e eu creio que nós estamos sendo limitados irmãos nesses dias porque tem faltado fé porque as circunstâncias diante de nós tem nos cegado mas eu estou vendo como que escama saindo dos seus olhos hoje sua fé vai ser largada não olhe para o gigante se veja em Deus veja o potencial que há em você irmãos está tudo aí já já foi conquistado já foi compartilhado o preço já foi pago já está em você deixa fluir e você vai orar sua oração vai ser diferente vamos avançar terceiro aquele que depende de Deus que se move não são é cheio da palavra e do espírito Elias foi cheio assim quando ele falou diante ali do rei ele foi tomado pelo espírito naquela época o espírito não habitava dentro ele se apossava dos homens e muitas vezes nós vemos lá então a Bíblia falando e o espírito se apossou né daquele homem hoje o espírito se apossa de você se você deixar que ele flua e o falar de Elias foi um falar sobrenatural ele confrontou aquele rei ele desafiou aquela geração e a Bíblia fala que nós somos cheios do espírito falando e eu vi os irmãos aqui tão cheios falando glória a Deus porque esse é o caminho abra sua boca diante do Senhor para que você seja cada vez mais cheio irmãos nós somos como um carro precisamos constantemente do combustível para que possamos suportar próximo líderes devem falar da parte de Deus porque a unção te capacita falar mas não é qualquer falar é um falar com autoridade você vai falar para o inferno nesses dias e você vai falar com autoridade porque você tem revelação da posição em que você está você está sentado acima dos principados e potestades fala para o inferno e ele vai retroceder a pastora Marge fala aquela frase que ela fala assim você tem que ser conhecida diante do inferno o inferno quando você se levantar ele tem que falar ai ela levantou tem que temer você mas não fala simplesmente falar de qualquer forma mas você ter revelação da posição que você está e você comandar o diabo e ele tem que soltar porque você está acima você precisa ter essa revelação amém quarto para nós encerrarmos aqui ele tinha Elias uma oração fervorosa nós também irmãos temos que ser assim essa oração fervorosa que tipo de oração foi a oração de Elias uma oração que gera gerou vida na ressurreição ali do filho da viúva as nossas reuniões de céu de céu irmãos tem que ter vida vida líder você tem que ir incendiado para a sua reunião sabe aquela aquela reunião onde as pessoas vão e são marcadas aquelas reuniões onde as pessoas entram e são libertas porque você orou porque você dependeu de Deus porque você se consagrou a sua oração tem que gerar vida onde há morte as pessoas tem que entrar nas suas reuniões e serem curadas e nascerem de novo que Deus nos livre de reuniões mortas vazias e achar irmãos que nós estamos fazendo né é apenas um barulho que isso é um são um são tem que sair da sua boca quando você abrir as pessoas tem que perceber que tem algo diferente sabe vamos passar para a próxima a sua oração também tem que gerar fogo fogo vai destruir as obras do inferno quando Elias orou o fogo de Deus caiu naquele lugar e consumiu ali aquele holocausto irmãos conhece a história dos profetas de Baal irmãos ele fez aquilo debaixo do poder de Deus sabe são dias de nós nos levantarmos como igreja porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é contra o corpo é contra aqueles crentes que tem revelação de quem ele é porque o diabo não teme qualquer um mas ele teme aquele que sabe que tem autoridade então você tem que orar e o fogo tem que destruir as obras do inferno sabe você tem que determinar irmãos e vai acontecer depois Elias orou o terceiro uma oração que gera chuva a terra estava seca não havia chuva há quase três anos depois de três anos de seca e a Bíblia fala que Elias orou sabe o que é interessante é que a Bíblia fala qual foi a posição que ele orou que era com o rosto entre os joelhos que é a posição de cócoras né daquele que gera Deus está nos levantando hoje irmãos nós vamos gerar o Espírito está em você pairando sobre nós para gerar você vai sair daqui gerando filhos e eles virão a luz a chuva de Deus vai vir como o orvalho fresco sabe como aquela presença gostosa viva sobre aqueles por quais você tem orado irmãos são dias realmente de nós crermos nisso sabe às vezes nós vemos aqui semana após semana ouvimos a palavra mas as coisas às vezes não mudam o nosso derredor porque falta nos fé creia que quando você orar a chuva vai descer mas você vai gerar sabe você vai falar para o Senhor o Senhor me dá filhos se não morrerei como disse Ana e Ana gerou não foi qualquer filho Ana gerou profeta Deus quer te dar hoje filhos para que sejam usados como profetas Deus não vai esperar eles crescer Deus vai usar eles hoje porque Deus tem pressa sabe se o irmão do louvor puder vir aqui tocar o teclado para nós encerrarmos as nossas reuniões irmãos seu trabalho a sua casa tem que ter vida tem que ter fogo tem que ter chuva porque você está ali porque você vai manifestar isso êxodo 35 35 a bíblia diz encheu os de espírito de habilidade para fazer toda a obra de mestre até a mais engenhosa na versão internacional diz até a mais difícil Deus ministrou muito no meu coração esse versículo eu confessei ele por um ano inteiro Senhor me deu espírito de habilidade para fazer toda a obra de mestre até a mais difícil Senhor eu não dou conta de disciplinar essa criança esse filho meu Deus te deu habilidade de mestre para fazer toda a obra engenhosa Senhor eu não dou conta de satisfazer o meu marido de agradá-lo de submeter Deus encheu de espírito de habilidade para fazer toda a obra engenhosa até aquela mais difícil irmãos nessas circunstâncias a palavra tem que ser esse alimento dentro de você que funciona eu quero que você feche os seus olhos e eu vou ler alguns versículos e o Espírito vai ministrar no seu coração sabe não perca esse momento deixa o Espírito falar com você se sente incapacitada não sabe criar os seus filhos não sabe agradar o seu marido não casou não tem marido está separada não tem emprego não ganha bem está passando dificuldade o Espírito Santo te diz instruir te irei te ensinarei o caminho que deve seguir sobre as minhas vistas eu te darei conselho o Espírito te diz eu sou o Senhor teu Deus que te ensino que é útil e te guia pelo caminho que deves andar querido o Espírito é tudo que você precisa você acha que você precisa de carro você precisa de casa que seus problemas vão melhorar se você se casar se seu marido se converter pois o Espírito está te falando eu sou tudo que você precisa ele é fonte inesgotável de vida e ele te diz para aqueles que estão sem direções quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo este é o caminho andai por ele o pai guia o seu filho o pai não deixa que o seu filho tropece o pai segura na mão do seu filho e hoje Deus está segurando em você querido para te dizer que você não vai errar o alvo ele vai te mostrar o caminho ele vai te dar as direções querida descanse nós mulheres somos tão ansiosas queremos resolver todas as coisas na nossa força mas o Senhor ele quer que você descanse sabe eu quero que as vezes se você está assim se sentindo tão incapaz as vezes você olha para você mesmo você fala eu não vou conseguir eu não vou conseguir liderar essa célula eu não vou conseguir cumprir esse chamado Senhor eu não tenho recursos eu não tenho nem carro Senhor se as vezes você se vê pensando assim eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos porque o Espírito quer te fortalecer se você chegou aqui pensando que não ia conseguir talvez por muitas vezes você acha que você não é capaz e as vezes você tem perdido até noites de sono ansiosa como que será o amanhã se ajoelha aqui irmãos entrega para o Senhor eu creio que Deus vai ministrar hoje Deus vai trocar fardos não andeis ansiosos por coisa alguma fala para o Senhor conta para Ele é seu Pai conta a sua fraqueza conta os seus medos conta as suas dificuldades conta as suas limitações conta o Pai tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos quer pedir alguma coisa para o Pai pede porque Ele vai te dar irmão se nós entendêssemos o quanto Ele nos ama nós descansaríamos mais Senhor nos faz ver por revelação o quanto somos amados Senhor és meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer o Pai te diz és meu filho amado amado